Num total de três dias de remada e uma beleza exuberante, nas margens do rio Kamakua e no seu leito, passamos três dias de fortes emoções. Confira! Bom dia pessoal, hoje 16 de fevereiro, estamos nos preparando depois de pegar uma chuvinha no amanhecer, estamos aqui no Kamakua. Pessoal da cavalaria, departamento de comunicações e aí nós estamos indo, olha só, passo dos enforcados largando no rio Kamakua. Valeu! Estamos no décimo quilômetro, 10.2, né Derli? 10.2. Agora paramos para fazer um almoço nessa bela paisagem do rio Kamakua. É lontras! Tchau! 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 Tchau!